Também desabilitou Nossa, vou cair. Não, 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 não vai dar pra cair lá, na moral Eu trollei demais Eu vi que tu tá muito embaixo Eu vou ter que cair nesse post aqui Na real também vou cair errado, mano Na moral Eu vou ter que cair nesse post aqui, olha Eu vou cair um pouquinho errado Mas tipo Acho que vai dar pra cair ali na casinha Onde tem o baú, tá ligado? Onde sempre tem baú Ah, velho Me diga o que tem cara aí, por favor E não tem baú aqui Eu não vi ninguém, cara Não Eu quero que tu me pegue uma arma aí Porque eu vou me atrasar Ok, tem uma doze aqui pra ti Ué? Que que foi isso? Tem cara aqui Não, meu, é que tipo Não, não, não tem ninguém Ah, velho Tu já tá brisando já na primeira parte Não, 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 é que tipo Bugou a porra da árvore destruir depois que fez o barulho WTF? O que que tem a ver com ter cara, velho Ah, meu, porque fez o barulho, né Aí eu pensei que tinha cara destruindo Tô com um M4 azul aqui Eu tô acentuando Eu me dei uma doze Valeu Tem uma doze azul pra ti aqui, se tu quiser Aqui eu tô com azul também, né, velho Aqui é duo, pamp duo Duo doze Ah, pior que é bom fazer isso Eu deixei até a doze pra ti, né Ok Aqui é duo doze Ah, pior que é bom fazer isso Tá, mas tu tá com o pamp verde? Sim Pronto Pamp verdona, né Ó, tem um baú aqui, velho Nunca soube disso Deixa que eu carrego o escudo Ó, tem um Slurp aqui E aí, tu consegue carregar o Slurp? Não tenho, eu tenho dois Slurp aqui, velho Já toma Não, não dá pra tomar Eu vou carregar um Garda Bandai Toma Ih, tem cara ali Cara Vai um Caraca, ah esse aí tá meado Ah merda WTF Nossa Tá ligado que Tem que usar o Slurp Beleza, eu tenho um aqui Guardado Eu aceito Pega aí Um deles sabe tipo com duzentos de vida O outro Eu dei um tiro e matei Onde é que tá o Slurp? Agora eu pego É É É Sei não, né Olha onde deu a safe, cara Tu ouviu? Sim, eu vi, mano Deu muito longe Tá bem Pior que Pior que Acho que tem que ir pra safe, mano Nem olha pro lado Cuidado com a cidade Não tem problema Não foi em HS Eita Nossa, a safe deu muito estranha, cara Porra Nossa, deu metade lá no fora do mapa, né Nossa Deu metade no meio Sim Vai ter um monte de nego ali já Cuidado com a prisão Certo que Que vai ter nego aí na prisão, né Moral? Fato Isso é um fato Tu quer ir na prisão, velho? Tipo Hum Não vê nenhum, chega na prisão ainda Deixa eu ver Tem baú aqui Ué Tem escudão aqui, velho Será que eu tomo? Tu não consegue carregar? Não, não consigo Na real eu vou tomar Slurp E vou carregar o escudão Isso, isso Toma Slurp e carrega o escudão Ai Oh Acho que não lotearam aqui mesmo Sei lá Muito estranho Estou indo pra fora Estou indo pra fora Vamos, vamos, vamos Vamos senão daqui a pouco vai chegar a gente Ah, os caras vão começar a vir, velho Sim Certo, né Não sei como a gente não encontrou ninguém aí Cara, se não tem nego vindo aqui então A gente não vai mais ver nego no show Não sei Quê? Mano, como é que não tem ninguém vindo aqui? Então acho que você sabia Vem nego dos morrinhos aí Cuidado Caralho, não tem nem Calma, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos esperar os caras vêm Caralho, não to vendo ninguém Eles estão na safe, né Tá ali no galpão ali Tá aí, atrás dessa batalha Calma, calma Calma, calma Tô um pouquinho atrás de ti Constrei daí Ih, laguei Se prepara pra treta Laguei a espada Vai Ué, o cara nem me viu Tomara no cu Nossa Tô numa estravadinha aqui de leve Tô se matando aqui do nosso lado Que vantagem Cuidado Onde? Ali na... Na direita Quer ir pra safe? Vamo Cuidado com a tua direita Ah, sei lá, mano A gente tá inventando Pera, pera, deixa a gente inventar Aí Tá, cadê as malas? Eles são ali na direita Perto da casa, acho Não sei Ali, ó Tá aqui na casa, eu acho É, também acho Vai, vai, vai Tão ali, ó Tô vendo Construindo ali na esquerda E tem cara lá na frente King W Verdade, verdade Calma, calma Nossa, mano É aqui atrás do morrinho Já Ih, mataram Mataram, mataram, mataram Eu vi, eu vi Tati, ó Esquinzada, esquinzada Esquinzada, esquinzada Bora, bora Só foi Vai, vai Pensa na manhã, velho Boa Tá aqui outro Boa Nem dei tiro no cara Cara Cara, tô com uma sub ainda, velho Wtf Eu deixei bazuca Eu deixei bazuca Eu deixei bazuca ali Tá ligado, tô com uma sub ainda, né Desde o começo da partida Toma a meta, sub Milton, tem sub ainda no inventário Caralho Olha o tanto de loot que tinha no chão Ah, deixei Eu quase subi Tô esperando algum lança granada ou bazuca Eu nem vi Bandage melhor que subi Ó, tem cara lá na frente Eita É, tô indo, calma Holy fuck Eu não sei tu, mas eu tô full material, né Tô com 9-9-9 De madeira Tô com isso de madeira e de tijolo Ah, tijolo não tem muito Ué, tem De pedra Ele tá sozinho, eu acho, hein Eu sei Para com calma aí, acho que ele nos viu Ele viu nós, ele viu nós Prepara É Para pra tarde Calma, calma Tá aqui Aqui, ó Ok, né Cara, demorou pra morrer Ah Os dois morrer Os dois morrer Matei um? Ué Tem outro, tem outro Tem outro Um 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 Um